Abre a tua boca e glória! Abre a tua boca e recebe! Em nome de Jesus! Aleluia! Jardim 17! Jardim 17! Só falta o 3 pra mim! Só falta o 3! Só falta o 3! E o Jesus que batiza 3 está aqui! Que batiza 7! Que batiza 3! Chega! Quebe! Confira! Recebe! Fala em línguas! Aleluia! Recebe! Glória a Deus! Glória a Deus! Não tem coisa a vida! Não tem coisa a vida! Deixa Jesus trabalhar! Não me peça! O que Deus quer fazer! Mais uma lei resolvido! Que batiza o Deus nosso? Que batiza a nossa vida! Espírito! Espírito! Eu te amo! Espírito! Me daria a sua vez! Já peça o Deus! Ao Deus meu amor! Eu te amo! Espírito! Espírito! Glória a Jesus! Que desce como fãs Em nome de Jesus Ele chegou Que desce de Deus